Vai, cara de boi! Boi, teu zóio! Chegou o dia que eu mais amo nessa vida, o dia de criar coelhos com cola quente! Ah, e se lembra que já está chegando a live do iPhone. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar no card aqui em cima. Tô esperando o meu like, ué. Cuquinha que é cuquinha, dá like. Cadê o like? Sem like não tem vídeo. Tô esperando. Eee, agora sim! Ai, quer me ver mais feliz ainda? Se inscreve no canal. E me segue no Instagram. E vamos nessa! Bom, como você sabe, todos os kits de cola quente eu sempre começo com uma folha sulfite, porque é como se fosse uma irmã da cola quente, não pode ter uma sem a outra, entendeu? E nessa folha sulfite eu vou desenhar o que eu vou representar certinho. E vocês sabem que desenhar, desenhar assim não é bem a minha praia. Então, eu gosto de fazer vários desenhos. Então eu peguei vários folhas sulfites e desenhei vários diamantes. Diamantes bem ricos, diamantes bem lindos, diamantes bem chiques. E aí eu coloquei uma placa de vidro em cima, untei com óleo. E com a cola quente bem quente eu fui fazendo o desenho contornando todinho. Vocês viram que eu passei umas partes, eu acho importante você ter essa passagem, porque aí você consegue fazer o desenho muito mais preciso. E eu fiz quatro diamantes inteirinhos. Depois que secou, eu descolei todos eles, recortei o extra. E aí com o próprio desenho da cola quente mesmo eu fiz um quadradinho e contornei eles dentro pra eu conseguir fazer um diamante 3D de cola quente. Olha só que coisa maravilhosa! Tirei todo o excesso com a tesoura ali ó, pra deixar bem retinho. Já separei todas as partes, uma do lado da outra. Pintei tudo com esmalte, usei um esmalte preto, mas você pode usar o esmalte que você quiser, o que você preferir, o que você achar que é mais a sua cara. Ou você pode pintar cada um dos lados de uma cor só, também fica essa opção. Pintei todos os meus diamantes, esperei secar bem e quando secou eu descolei e grudei um no outro usando a própria cola quente mesmo. Então eu comecei colocando ali um diamante do lado do outro pela parte mais larga ali que desse triângulo, grudei todos, depois disso eu dobrei e colei as partes curtas do diamante pra ele dar aquela curvadinha e aí em cima eu coloquei o quadradinho. Pronto, já parece um diamante 3D. Agora é só você pegar uma dessas rodelinhas ali que coloca chaveiro e colocar ali e fazer um chaveiro. Ah, uma ideia que é super legal que você pode fazer também é fazer uma versão bem pequenininha e fazer um brinquinho. Que tal? Fica a dica, hein? Agora eu vou fazer um porta-trecos quadradinho, dois na verdade, bem pequenininhos. Então eu peguei uma caixinha ali que eu já tinha e fiz um quadrado numa folha sulfite. Sempre, né? Peguei a medida da metade do quadrado e fiz um risco no meio, mas isso aí foi só pra eu ter uma noção mesmo. Coloquei a placa de vidro em cima, untei com óleo, né? Pra você conseguir desgrudar depois tudo com muita facilidade. E aí que eu coloquei, a gente primeiro eu contornei esse quadrado. Começando da parte de cima, depois fazendo as partes do lado, uma bastante calma, com bastante paciência. Cuidando pra deixar o mais reto possível. Só porque eu falei e dei uma entortada enorme ali. Depois disso, esse é o jeito que eu acho que fica mais bonito e mais fácil de você fazer. É você começar a circular ali a cola quente e fazer desenhos aleatórios. Então eu deixo algumas partes mais grossas, com os buraquinhos no meio. Isso dá uma sustentação muito boa pra sua caixinha, que ela não vai cair, não vai ficar fina demais. E também não vai ficar aquele desenho que parece que você tentou fazer alguma coisa e não deu certo, porque vai parecer muito proposital tudo que você tá fazendo. Então ali circula bastante cola quente, cuidando pra não deixar nenhuma parte aberta demais, sem sustentação. Então se ficar uma parte muito fina, com uma abertura muito grande, ele não vai parar em pé. É importante ali você ter esse cuidado de preencher tudo, deixando um espacinho no meio. Eu fiz quatro placas dessa daí, e com essas quatro placas, eu consegui fazer duas caixinhas. Olha só como. Pra começar, eu dobrei essas placas no meio e cortei na metade. Então cortei bem certinho, tirando já o excesso que tem do lado de fora. E aí essas quatro partes, eu grudei uma na outra em pézinho, usando algo pra segurar como um apoio ali. Então eu usei esmalte, usei um quadrinho que eu tinha pra segurar. É rapidinho, secou, já tá pronto. E aí fui colando um quadradinho, um do lado do outro. Olha só que neném. Arrumo, né, dou um acabamento, e eu fiz duas caixinhas, uma mais alta e uma mais baixa. Pra dar um acabamento legal também, eu peguei uma fita de cetim, cada uma de uma cor, e amarrei uma em cada uma das minhas caixinhas. Fui fazendo um arqueadinho ali, com a própria cola quente, pra ficar bonito. E pronto. Aí você pode guardar qualquer coisa que você quiser nas suas caixinhas bonitinhas. Fica muito neném. Fica neném. Neném, gente, mamãe. Essa é uma ideia muito fofa. Eu vou pegar dois grampos, e é muito fácil, na verdade. Eu vou grudar um grampo no outro, só que seguindo caminhos opostos, entendeu? Tipo, um pra frente, um pra trás. Grudei os dois. E aí, pra deixar bem bonito, bem decorado, você pode deixar de madeira assim também. Acho que fica super fofo. Ou você pode pintar. Eu pintei o meu de rosa e fiz bolinhas azuis, porque eu adoro essas cores. E aí, esse grampo é muito legal, porque você pode usar pra prender algumas coisas, como fios, cabos e fones de ouvido. O meu ainda está secando, por isso eu não consegui mostrar pra vocês ele, porque senão o meu fone ia ficar tolhinho de tinta. Mas é só você prender uma pontinha do cabo ali, com o grampinho de baixo, e enrolar, 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 e prender a outra extremidade na parte de cima, entendeu? É muito fácil, gente. Prática. Aí tem uma coisa que todos os encontrinhos e na peça de teatro que eu fiz, eu vi muita, muita, muita coquinha usando, que é esse lacinho colorido, bem bonitinho. Bem grandão, bem cheinho, numa tiara. E eu falei, cara, se elas gostam, vamos mostrar como fazer, de um jeito bem mais barato, né? Peguei essa fita bonitinha que eu comprei no AliExpress, que é toda cheia de arco-íris. E aí, pra você fazer, esse é bem simples, você vai precisar de três argolas. Cada argola que eu tô usando tem 20cm. E aí eu prendi com a cola quente elas e ficou assim. Duas argolas eu vou passar uma dentro da outra, vou ajustar ali. E eu vou fechar o meu xizinho, para que quase fique juntinhas assim, fazendo um x bem apertadinho. Prendi com o grampo, depois eu peguei uma linha, amarrei ali e apertei bem. Amarrei minha linha ali e fui enrolando até ficar bem preso, bem bonitinho o meu lacinho. Aí você já começa a ver que ele tá criando forma. Mas tem um pouquinho a mais, lembra que falta uma argola ainda, né? Então eu tiro meu alfinete, prendo de novo agora com a terceira argola em cima. E aí você pode usar a mesma fita para enrolar ali. Eu comecei usando a mesma fita. E você vai passar ela pelo meio, dando uma apertadinha para ficar bem bonita. Mas no final eu olhei e falei, cara, não gostei tanto com a fita grossa. Eu vou colocar alguma mais fina. Então eu soltei a minha e coloquei uma fitinha branca bem fininha de cetim. E enrolei o meio. Enrolei algumas vezes, cuidando com o acabamento, para ficar bem bonitinho. Grudei a pontinha ali com cola quente. Enrolei tudo no final e grudei de novo com cola quente para selar. E ficou assim o meu lacinho. Coisa maleta de mamãe. Quando terminou, eu dei uma apertadinha no lacinho para ele ficar bem gordinho, bem cheinho. Então é só você ir arrumando com o dedo mesmo. Peguei mais dois pedaços da fita. Cortei eles assim com essa pontinha dupla, ponta ali. E grudei no meu lacinho para ele ficar com esse detalhe legal. Tirei o excesso, depois para a tesoura. E ficou assim. Agora é só você pegar uma tiara bonitinha que você não use mais. Que seja discreta. Essa daí tinha uma coroinha, mas ela caiu. E eu estou grudando o meu lacinho ali em cima. E olha, gente, ficou muito bonitinho, né? Vamos admitir, porque eu já vi isso na loja, com certeza eu compraria. O que você acha? Um beijo!